Motivos mais frequentes numa faixa etária mais jovem para recorrer à consulta de ortopedia do ombro é a instabilidade do ombro. A articulação do ombro é a mais móvel do corpo humano e também a mais instável. Principalmente em desportos competitivos e de contacto, em movimentos de abdução e rotação externa forçados com mais ou menos energia, pode então surgir uma perda de congruência das superfícies articulares, que mais frequentemente acontece para baixo e para a frente. E destes movimentos de luxação surgem lesões muito características e podem ver no vídeo a seguir como é que surge então a lesão de bancar. É com base no número de episódios e nestas lesões que é decidido o tratamento adequado para cada doente. A evolução da parte antroinferior da cápsula é geralmente denominada de lesão de bancar.